Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo da última segunda-feira de cada mês, quem já está acostumado a nos acompanhar sabe que é o vídeo da carteira aqui do YouTube. Mas como a gente todo mês recebe aí 5 a 6 mil novos inscritos, vale a pena a gente explicar que essa carteira começou em novembro de 2016, então ela já passou de 4 anos. Ela começou com um aporte inicial de 100 mil reais, mas pode ser qualquer valor. A gente tem aportes mensais de 2 mil reais, tá? E a grande questão é a seguinte, eu sempre falo que ela não é uma carteira de recomendação, é uma carteira que mostra para vocês como é importante você fazer uma gestão de portfólio. Então, por exemplo, a gente não tem nenhum ativo que mudou desde 2018, tá? Então, desde 2018 eu atuei dessa forma e eu não mudei mais ativos. Então, tem ativos que estão aqui que eram, por exemplo, recomendações antigas e que hoje em dia não está mais, por exemplo, na carteira lá de recomendação na área de assinantes, das que tem aqui saiu uma em novembro e um fundo imobiliário em novembro também do ano passado. Mas eles continuam aqui, por quê? Porque aqui o que a gente está querendo mostrar é a gestão de portfólio. É mostrar como, mesmo que você não acerte aquelas ações e etc. Se você tiver uma boa cabeça, um bom racional, se você conseguir fazer os aportes constantemente, a tua carteira vai crescer, os teus rendimentos vão crescer, tua renda vai crescer e você vai atingir o teu objetivo lá no final. Então, mais simples impossível, curta o vídeo, se inscreva no canal, logo após a vinheta a gente já começa. Bom, gente, como vocês sabem, qual é a grande base desse vídeo? É um tal de asset allocation, que é uma palavra em inglês, mas que é a alocação de ativos. Então, quer dizer, eu particularmente determino que vai ficar mais ou menos 60% em ações, 20% em fundos imobiliários e 20% em renda fixa. Em um momento que a bolsa está barata, eu consigo chegar a ações até uns 65% para aproveitar uma alta, por exemplo, futura da bolsa. Igual aconteceu ali, quem lembra, quem já viu esse vídeo em outras vezes, e toda playlist está no andamento da carteira aqui, então se você procurar playlist andamento da carteira, se consegue ver todos os anteriores, você vai perceber que lá a gente começou a aportar muito em ações, por exemplo, em março, em abril, a gente vendia renda fixa e comprava ações. Enquanto isso, quando a bolsa começa a subir, a gente faz o oposto. A gente começa a investir vários meses seguidos, os últimos três meses a gente investiu em renda fixa, e além disso, a gente pode acabar precisando vender um pouco de ações. Então, se a bolsa estiver muito esticada, talvez a nossa proporção de ações caia para alguma coisa em torno de 55%, vocês vão ver isso na planilha. Agora, a gente tem ali 20% de fundos imobiliários que a gente acaba não falando tanto aqui nesse vídeo, nesses vídeos, então hoje eu vou aproveitar para falar um pouco desses fundos imobiliários que estão na carteira e que geraram maior rendimento que eles já tiveram desde o início. Pela primeira vez, apenas os fundos imobiliários passaram de R$500 de rendimento. Então, vamos lá. Um deles é o GGRC11, um fundo que era muito bom lá atrás em 2018. Ele não deixou de ser bom, mas assim, só para vocês verem que não é o momento atual, não é recomendação, nem nada disso. Você vê que ele gera aqui uma receita a cada mês de R$5 milhões. A grande questão importante de você visualizar nele é o seguinte, você vai ver aqui que esse imóvel da Suzano, ele não recebeu nada de cota em dezembro de 2020 e nos últimos seis meses ele também não recebeu nada de cota, zero. E um imóvel alugado para a Suzano, quer dizer, a Suzano é uma empresa grande, ela não está com problema nem nada, então por que acontece isso? Quando a gente vai aqui embaixo, a gente vê que a Suzano tem um aluguel de R$426 mil por mês, isso significa mais de R$5 milhões por ano. E esse aqui é um aluguel anual desse fundo. E esse aluguel, ele é pago sempre no final de janeiro. Então, no próximo mês, a gente vai ver aqui uma receita de R$10 milhões ao invés de R$5 milhões, se a Suzano pagar, obviamente que ela não tem motivo para não pagar esse aluguel. Então, quer dizer, a gente vai ter uma receita dobrada, claro que o fundo pode pagar ao longo dos seis meses seguintes, porque ele precisa distribuir 95% no semestre, ele pode distribuir tudo de uma vez só. Então, esse é um ponto que é interessante da gente mostrar no GGRC11. Outro fundo que está aqui na carteira é o VRTA11, um fundo que começou a voltar a ficar bom, mas a gente tem ele desde lá de trás, quer dizer, a gente pegou o período bom dele, depois pegou o período ruim, agora a gente está pegando de novo o outro período bom. Então, quer dizer, é um ciclo e a gente fica comprado em todos os ciclos nessa carteira aqui. Então, a gente vê que ele acabou de fazer uma emissão, na verdade fez em julho, e ele ainda tem aqui R$359 milhões em caixa, que é esse valor aqui, R$359 milhões em caixa. Ele já fez várias alocações, ele emitiu isso, captou mais de R$500 milhões, ele já liquidou aqui, 8 CRIs, é um fundo de recebíveis, todos esses que estão inscritos liquidados, e ainda tem 8 operações aqui que já estão aprovadas, na verdade 8 já foram liquidadas, e 8 aprovadas no valor de R$220 milhões. Então, aqui ele já começa a alocar o restante dos recursos. E aqui os outros CRIs que faziam parte do pipeline, a gente vê que alguns foram reprovados, muitos, alguns foram cancelados, e ainda tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 em análise. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que a maior parte, ou até todos eles que foram liquidados, são indexados ao IPCA. Então, esse é um ponto também que, enfim, a gente tem aqui do fundo imobiliário. O outro fundo imobiliário que a gente tem na carteira ainda, é um fundo que até eu vou comentar, que saiu da carteira há pouco tempo atrás, da carteira recomendada mesmo, mas aqui no YouTube, como a gente só quer mostrar a gestão de portfólio, ele continua, que é o JP11. E aí, o que a gente tem aqui? Ele até pagou mais do que o VRTA, ele pagou R$1,16. Mas por que ele pagou R$1,16? Porque teve incorporação ao resultado da correção monetária de ativos que tiveram amortizações extraordinárias, isso representou R$0,24 por cota. Resultado gerado pelos ativos que foram pagos antecipadamente pelos devedores, R$0,15 por cota. Lucros acumulados antigos, R$0,14 por cota. Então, se a gente abatesse esses valores aqui, R$0,53, a gente veria que, na verdade, aqueles R$1,16 que ele pagou aqui, seria um valor bem menor, um valor próximo a R$0,60 e poucos centavos. Aqui cabe uma observação que eu gostaria de fazer, que é a seguinte. Vários CRIs, vários certificados recebíveis imobiliários, estão sendo pagos antecipadamente. Porque você imagina, você é uma determinada empresa, aí você emitiu um CRI que pagava IPCA mais 6. Hoje em dia, você tem condição de gerar essa mesma dívida com IPCA mais 4,5, por exemplo, e você tem uma multa para pagar desse CRI. Às vezes, vale a pena você pagar essa multa e você emitir uma dívida nova com IPCA mais 4,5. A dívida dessa empresa diminui. Então, esse é um risco atual dos fundos de recebíveis. Eles emitiram com taxas altas lá atrás e eles estão aproveitando essa queda dos juros para poderem emitir de novo essas mesmas dívidas, mas agora com uma taxa menor. Enfim, a gente tem outra questão aqui. O AUJP tem um dos CRIs dele que é anual e que paga em janeiro. Então, da mesma forma como o GGRC vai ter um não recorrente em janeiro, esse aqui também tem. Só que esse aqui é um valor um pouco menor. Se a gente pegar esse CRI aqui, que é esse 12F aqui, emissor da Gaia, o risco aliança, você vai ver que ele representa 5,2% do patrimônio do fundo. E ele paga IGPM mais 8,19, quer dizer, vai vir um valor bem grande de amortização, não, mas de pagamento de juros, porque ele é anual e o IGPM foi lá em cima. Então, a gente vai ter um valor bem grande no próximo mês nesse fundo, que a gente vai acabar ganhando aqui na carteira do YouTube, mas é algo que você tem que entender que depois vai voltar para o normal. Além disso, na carteira de ações, a gente teve um juros sobre capital próprio da sede educacional e aí a gente já pode passar para a própria planilha. Hoje, eu acabei preferindo focar mais nos fundos imobiliários da carteira. Então, vamos olhar aqui preço. Eu gosto muito de olhar preço para vocês verem aqui as variações e etc. A gente mostrou aqui Itaúsa, quando estava ali 8 e pouco e tudo, a gente aumentou a posição Itaúsa. Ela chegou a bater 11,67, o normal aqui, caiu para 11 alguma coisa. E vale, ela teve uma queda agora, mas quando você olha mês a mês, quando você para de olhar todo dia no mercado, você vê que ela ainda está subindo, ela sobe por 5 meses seguidos aqui. Ser educacional está mais ou menos parada, assim como direcional, sobe, cai, sobe, cai, alupar subiu um pouquinho. Você vê que tirando assim, Petrobras e Vale, todas as outras não tiveram tantas variações assim. Talvez aqui, a Itaúsa subiu muito e depois caiu, igual o Banco do Brasil. É importante ressaltar que quando a gente compara janeiro com setembro, a gente vê que Itaúsa subiu aqui de 9 para 11, subiu uns 25%, enquanto o Banco do Brasil subiu de 30 e 43 para 34, subiu 11%. Eu tenho ficado muito de olho nessa distorção de preço que está acontecendo no Banco do Brasil agora. Agora, quando a gente vem aqui para o período mais recente, a gente vê que a maioria dos ativos caíram de preço quando a gente pensa dezembro contra janeiro. Tirando talvez a Vale aqui, a direcional e a própria Petrobras. Não, nem a Petrobras, até a Petrobras já caiu. E a Calabin. Então, quer dizer, são empresas exportadoras tirando a direcional que está aqui. Agora, em fundos imobiliários, a gente teve alta em todos eles. Tirando aqui o ALZR, que teve aqui um preço muito parecido. Então, a gente teve aqui, para ações, uma queda de 62% para 62, 62,10 para 62,02. Isso já depois do aporte que foi feito em renda fixa. A gente teve aqui 19,59 para 19,69. E renda fixa mesmo recebendo todo o aporte de 18,31 para 18,30. Nosso objetivo é esse daqui de cima, 60, 21 e 19. Então, quer dizer, ainda está um pouco acima a Bolsa de Valores, ainda está um pouco abaixo fundos imobiliários e renda fixa. A gente vai ver aqui que a maior queda de preços foi exatamente na renda fixa. Quando a gente pensa no longo prazo, a gente vai ver que enquanto o Bolsa, às vezes até um ou outro fundo imobiliário, já recuperou os valores do passado, a gente vai ver aqui que a renda fixa não. Então, a gente tem essa situação que é importante a gente tratar sempre. Então, enfim, esse é um ponto que é importante da gente sempre verificar também. Quando a gente passa aqui para dividendos provisionados, vamos ver aqui o que aconteceu. A gente teve o pagamento nesse mês de um juros sobre capital próprio aqui do Banco do Brasil, de um juros sobre capital próprio da Randon, a gente teve aqui de um juros sobre capital próprio da Ser Educacional, a gente teve um dividendo da Itaúsa, aquele de 2 centavos trimestral, e a gente teve a Itaúsa avisando que ela vai pagar um juros sobre capital próprio aqui até 30 de abril de 2021, que vai juntar com aquele outro juros sobre capital próprio, 30 de abril de 2021, ainda vai definir o dia exato. Esse é o dia da Assembleia, é até esse dia, ela deve antecipar esse dia aqui. E além disso, a gente tem aqui os fundos imobiliários, que são esses quatro aqui, e pela primeira vez, R$ 509,00 que a gente recebeu de rendimentos. A gente vê aqui que os rendimentos foram quase R$ 1.000,00, a gente teve um rendimento de renda fixa do pré-2029 com juros, e aqui cabe uma ressalva, que as pessoas às vezes não sabem calcular, e no próprio Tesouro Direto você tem como ver isso. Então eu peguei lá a data do investimento, peguei a data de vencimento, isso aqui já aparece automaticamente, peguei o valor investido que a gente fez, a taxa de rentabilidade do investimento naquela época, que também está marcado ali na planilha, e aí a gente calcula, e calculando isso a gente vê esses valores. Qual é a grande nuance dos prefixados com juros? O valor bruto é sempre igual, então a gente não tem ganho com relação à inflação aqui. Isso aqui eu não estou querendo dizer se é bom ou se é ruim, eu só estou mostrando que se você quer uma renda a partir de pré com juros, você precisa se preocupar com a inflação, porque ele em si vai te pagar sempre o mesmo rendimento. E como a gente está comprando ele com ágio, a gente comprou com taxa menor do que 10%, a gente investiu 2,277 e no vencimento ele valia 1,937 aqui no total. Mas mesmo assim ele coloca aqui as rentabilidades, a rentabilidade bruta 7,10, rentabilidade líquida que a gente vai ganhar com esse investimento 5,92. Lembra que aqui a gente não está pensando se é bom ou se é ruim, se a ação rende mais ou menos. A gente está preocupado em fazer o asset allocation. E aí aqui, como eu sempre gosto de mostrar, olha só, rendimento de fundos imobiliários, sempre para cima, isso aqui é maravilhoso a gente ver isso. A gente vê que janeiro e fevereiro normalmente dão valores um pouco maiores, por causa das nuances que a gente já mostrou. E aqui, total de rendimentos de ações, para cima, para baixo, para cima, para baixo, sem muita previsibilidade. O que a gente comprou nesse período agora? A gente comprou um título novo, pré-2031, que é o atual que existe, 2,6 títulos a 1.152 reais, deu 2,996, que é 2 mil reais, mais ou menos, de aporte, mais esses rendimentos aqui de 978 reais. Está aqui o valor que a gente investiu, 2018 de aporte. Você vê que é um valor sempre que se aproxima de 2 mil reais aqui, o mais próximo possível que a gente vê. Essa rentabilidade aqui não é o melhor modelo de calcular rentabilidade, ele não é cotizado, mas dá para a gente ter uma ideia, que a carteira subiu 0,99, no período que a Ibovespa subiu 0,44. E se a gente pensar no aporte, como eu gosto de pensar, é porque você ganha em relação ao teu patrimônio, então eu gosto de incluir o aporte 1,51%. Já ganhamos de rendimento 181 mil reais e aportamos 210 mil reais. É isso que você vai começar a ver no futuro na tua carteira. E hoje é recorde 391 mil, a gente nunca teve esse valor no passado, mas a gente já teve 118 mil pontos, talvez no passado, já teve em janeiro de 2020. Olha só, os rendimentos eram 156 mil e agora o rendimento é 181 mil. Então mostra como essa estratégia é boa para o investidor. Como é que você não precisa nem se preocupar muito, você vê, nem mudam as ações, as ações são as mesmas. E mesmo as ações sendo as mesmas, mesmo tendo lá uma saraiva que hoje em dia está em recuperação judicial e que eu acreditava lá atrás em 2016 ou 2017, quando a carteira foi montada. Mesmo que aconteçam problemas na renda fixa ou nesses próprios fundos que a gente mostrou imobiliários, você vê que é uma estratégia boa. Por quê? Porque você compra sempre ações na baixa, porque o teu percentual cai, e você sempre acaba vendendo ações na alta e jogando na renda fixa para fazer essa reserva de oportunidade. E essa bola de neve vai continuar crescendo, eu tenho certeza disso. Ah, pode cair um mês ou dois, pode ter uma crise e um ano ficar abaixo do ano anterior? Pode, mas a partir do momento que você tem essa constância, essa consistência, isso aqui é uma bola de neve que é um ciclo que a gente chama de virtuoso. Bom, abraços aí a todos, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. busquem a playlist Andamento da Carteira, essa planilha fica disponível para assinantes do Dica Ações lá dentro da aba Planilhas, no nosso site de assinantes na área alugada. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho